Parabéns! Que Deus te abençoe! Verdade! Sim! Sim, eu tenho pergunta! Mito! 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 Você não recebeu mensagens que eu mandei para você? Eu vendei em Haiti, eu sou brasileiro. Eu vendei em Haiti, eu sou brasileiro. Eu sou presidente do que você escolhe. Você sabe muito bem. Eu vendei em Haiti, eu sou brasileiro. Você sabe muito bem que eu vendei em Haiti. Você sabe muito bem que você escolheu para a vida em Haiti. Você está entendendo bem? Você está entendendo? Eu estou falando brasileiro. Você não acabou. Você está recebendo mensagens no meu celular. Todo brasileiro não quer receber mensagens no seu celular. Você está recebendo mensagens que você manda para você. Você não é presidente mais. Você não é presidente mais. Não precisa de gente. Não precisa de gente. O que é isso? Não, não. O que é isso? O que é isso? Olha, olha, olha. Bora rapidinho. Você está entendido bem? Você está entendido? Estou falando brasileiro. Você está entendido em Cabo, você recebeu um mensagem de meu celular. Todo mundo, todo brasileiro recebeu um mensagem de meu celular. Você recebeu um mensagem de seu celular. Você recebeu um mensagem de seu celular para você. Você não é presidente mais. Você não é presidente mais.